Ai Calma mano, abre isso aqui Abre isso aqui Ai Preciso ficar mais perto mano, na moral Tá bom Não Vai ter que ser assim Opa Nossa velho, é muito estranho estar de tempo tipo com webcam Vou tirar um anti-alive velho, que o anti-alive tem muito demais o jogo quando eu tô fazendo live Eu tô com um bom sono Você tá falando duplo Tô É porque tá no watch live, vai te ver mal Depois eu te ligo Já tá fazendo? Fazendo o que? Não, já foi a partida A live? Não, já tô fazendo a live Não tô fazendo a live Vamos, vou calma, vou ter que comer ali Preciso sair da partida Ok, ok Calma, mas a live você ainda não começou não Quer não Começou ou não? Começou ou não? Não começou Talvez qualquer forma Mano, tem alguma coisa aberta velho Tem alguma coisa aberta Calma, o público tá aberto tá Deixa a cola ligada tá? Ok, ok Você não Foi sim Livre de novo Calma, já fechou a sua partida A live? Não, já tô fazendo a live Oi Vão Calma, vou ter que comer ali Ok, ok Preciso sair da partida Pra gente comer aqui Ok, ok Ok, ok Calma Ah mano, o que que tá acontecendo velho? Tá muito... Empulgado Fecha isso Tá pedindo pra essa merda fechar mano Ahhhh Só agora que ela fechou Se você não abriu Deixa eu saber se parece que não sabe Tô... Melhorou velho Oh! Oh! Ixi... Muito bom aqui O caminho técnico Moro Não, não, não. Vou usar o próximo também Ah, nem poder cair no mundo dele Ou o piado tá lagando muito Isso na internet melhor Olha isso Peguei a grudenda Tá, meu filho aumentou Ah, parece que dá pra jogar lagado assim Porque ele tá desligado Muito estranho o jogo, na moral Será que a live tá travada? Ela deve tá muito travada Meu Deus, velho Como que é um porro? Jesus Eu sou um 3D em 80% Mano, pior que o tipo fica lagando, velho É culpa na minha O bagulho fica lagando, tá ligado? Ah, velho, tô nem aí A live vai ser assim Vai ser assim Ok Ele tá lagando muito velho Ah, vocês não têm ideia Não eu não tenho 12 Só o que eu falei Mano, esse jogo é o melhor disco Mano, eu não tô conseguindo mexer Tipo, me mexer Mano, tá muito travado Mano, tá muito travado, velho Pelo amor de Deus Mano, a gente nem tá correndo bem Tipo Meu Deus, velho Mano, a nariz tá muito legal Meu Deus Meu Deus, mano Tá muito travado, calma Eu preciso parar essa live Meu Deus É É assim 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 Calma aí, velho, uma breve pausa. Calma aí, velho. 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 Pula, pula, pula Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. eu acho que isso é só um cara da e não sei onde ele caiu só sei que ele caiu no lugar com a gente acho que sim eu vi ele caindo não sei onde ele caiu mas sei que ele caiu aqui um bosse culturoso eu nem precisava ficar pegando ah eu jogo sempre o conteúdo da festa para te reclamar você é louco como é que você consegue jogar assim ah mano meu máximo de ping até hoje foi 35 eu tô rodando agora com 26 mano meu máximo foi eu não posso tá não já tô de desfingada tática aqui já ah esqueci de abrir aqui ah não tinha nada caiu o cara com a gente teve aquele aquele skin lá do pacote inicial era ele que eu tô com 500 de madeira praticamente a mídia a 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 minha pessoa está muito brava pois não tinha não possuía conteúdo lendário neste ambiente e nem baús nem continha baús a 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 aparentemente não possui inimigos que podem ferir e ofender a nossas pessoas mano é tipo a Maria Eduarda velho ela falou que suas famílias tem gente preto ah eu acho tipo falar preto assim acho meio feio acho falar negro é é tipo se chamar idoso de velho é isso que eu quis dizer isso que a minha pessoa quis dialogar contigo é acham pede o 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 também 93 91 90 89 88 o 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